CAPÍTULO 445 – DECAPITAÇÃO TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, 0QC, ATROCITIUS BANG O chute de chuva violeta enviou o guarda zumbi voando para longe. Com alguma descrença, ela se virou surpresa para olhar para Lin Ming. Chuva violeta era extremamente sensível às mudanças da energia do trovão. Um momento atrás, claramente foi o ataque usando o trovão deste jovem que atrasou o ataque do guarda zumbi. Este ataque de trovão não era forte, só tinha sido um décimo do poder do trovão que ela havia liberado. Mas mesmo que o poder do trovão fosse fraco, era extraordinariamente concentrado e afiado. Uma vez que os olhos do guarda zumbi foram atingidos por ele, ele conseguiu interromper completamente seu ataque. Para ter um controle exato e um julgamento preciso no campo de batalha. Chuva violeta não podia acreditar. Isso era realmente um novato. Alabarda selvagem, você. Chuva violeta não sabia o que dizer neste momento. Irmã aprendiz sênior chuva violeta, eles estão vindo. Lin Ming disse friamente. O poder que ele mostrou há pouco não foi forte, era só que o modo que foi usado era inteligente, não era o suficiente para despertar qualquer suspeita. Chuva violeta cerrou os dentes e suprimiu qualquer dúvida. Ela se virou para ver os dois guardas zumbis. Dos dois guardas zumbis, um tinha sido atingido por chuva violeta e os olhos do outro foram feridos por Lin Ming. No entanto, nenhum deles sofreu grandes perdas. Quando Lin Ming viu chuva violeta corajosamente avançar para enfrentar os dois guardas zumbis, ele suspirou. No final, chuva violeta era apenas de uma pequena seita, o grau da alma do trovão que ela absorveu era baixo. Por causa disso, seu poder de ataque também era baixo. Mesmo que Lin Ming criasse uma boa oportunidade para ela atacar, chuva violeta não seria capaz de causar grandes danos aos dois guardas zumbis. Esta luta não podia se arrastar por muito tempo, Lin Ming tinha que encontrar uma abertura. Caso contrário, os membros do Esquadrão Machado de Fogo poderiam ter baixas. Nos últimos dias, o Esquadrão Machado de Fogo tinha sido muito amável com Lin Ming. Lin Ming não queria que nenhum deles caísse aqui. Tio! Tio! Chuva violeta foi cortou duas vezes seguidas. Porque ela foi inspirada por Lin Ming, desta vez ela escolheu atacar os olhos do guarda zumbi. No entanto, isso não era tão simples como chuva violeta pensava que seria. A eletricidade que atingiu os olhos do guarda zumbi o feriu, mas ele ainda atacou impedosamente a chuva violeta como antes. Na verdade, os guardas zumbis não confiavam em seus olhos para sentir o inimigo. Eles usavam sua percepção para sentir a força vital do inimigo. Mesmo que eles não tivessem olhos, eles ainda seriam capazes de determinar a localização exata de seus inimigos. Chuva violeta e o guarda zumbi atacaram um ao outro duas vezes e ela foi forçada a voltar várias vezes. Ela começou a sentir um pouco de pânico em seu coração. O que Lin Ming fez há um momento parecia simples, mas agora que ela tentou por si própria, como o resultado foi esse? Lin Ming disse, irmã aprendiz senhor chuva violeta, vou infundir o meu poder do trovão em seu corpo e coordenar com você, isso pode ter um bom efeito. Não havia outra maneira. O poder de ataque da chuva violeta simplesmente era muito baixo. Se a batalha se prolongasse, ela seria morta pelos guardas zumbis depois de uma guerra de atrito. Lin Ming poderia usar esse método para aumentar o poder de ataque de chuva violeta. Tudo bem, me ajude. Chuva violeta olhou profundamente para Lin Ming. Ela já havia reconhecido que esse pequeno irmão aprendiz júnior não era simples. Quando chuva violeta moveu a espada nas mãos, a rede elétrica em volta dela contraiu de repente, agora só protegendo seu próprio corpo em vez de também cobrir Lin Ming. Chuva violeta entendeu agora que Lin Ming provavelmente não precisava da rede elétrica para se proteger, o que ela tinha feito era puramente desnecessário. Se ela reunisse o poder do trovão mais perto dela, ela poderia aumentar seu poder de ataque um pouco. Poar! Os dois guardas zumbis correram até chuva violeta ao mesmo tempo. Após várias trocas de golpes, seus corpos já estavam chamuscados de preto. Mesmo que quase toda a energia cadavérica fosse queimada, seus corpos ainda eram tão duros quanto um tesouro, e eles estavam fundamentalmente intactos. Espada Choque do Trovão Um pássaro azul deslumbrante se manifestou novamente em cima da espada longa de chuva violeta. Ao mesmo tempo, Lin Ming pressionou a mão contra as costas de chuva violeta. O poder do trovão que continha a vontade do alma do trovão do demônio divino começou a fluir continuamente para o corpo de chuva violeta. Embora Lin Ming estivesse suprimindo sua força e ele apenas derramou uma força muito pequena do trovão no corpo da chuva violeta, em termos de pureza, estava muito acima do que a alma do trovão de chuva violeta poderia se comparar. Se o poder do trovão de chuva violeta fosse uma espada, então o poder do trovão que Lin Ming tinha derramado nela era como cobrir sua lâmina cega com o mais afiado aço. Nesse instante, quando chuva violeta lançou o pássaro azul, ele parecia ter uma alma própria enquanto soltava um grito estridente. O primeiro guarda-zumbi foi atingido pelo pássaro azul e o pássaro azul atravessou seu corpo diretamente. Zizi-zi! Arcos elétricos dançarão! O guarda-zumbi começou a se contrair violentamente. A área do estômago que o pássaro azul passou começou a desaparecer a uma velocidade visível a olho nu. K Chuva violeta atacou para trás com a espada, o ataque enviando o guarda-zumbi voando para trás. A fumaça azul começou a surgir do corpo do guarda-zumbi. Ela ganhou. Chuva violeta ficou chocada. Nesse instante, ela conseguiu sentir a pureza do poder do trovão de Lin Ming. Isso absolutamente não era algo que alguém de uma pequena seita poderia ter. Lin Ming era um artista marcial de uma grande seita que saiu para se aventurar. Chuva violeta não podia ficar imaginando coisas no caos da batalha. Embora o primeiro guarda-zumbi tenha sofrido um dano grave e já não pudesse lutar, o segundo guarda-zumbi já correu até a chuva violeta. A chuva violeta acabou de usar a espada-choque do trovão há um momento. Ela não seria capaz de usá-la novamente tão rapidamente. Ela lançou arcos elétricos roxos de seu corpo, prendendo o guarda-zumbi em uma gaiola elétrica. Durante essa brecha, Lin Ming deu uma olhada sobre a situação de todos os outros que estavam lutando. Havia sete soldados de armaduras pretas contra nove membros do esquadrão Machado de Fogo. Além de Lin Ming e chuva violeta lutando contra os dois guardas-zumbis, havia o suficiente para ter um para cada um. Machado de Fogo estava suprimindo o líder inimigo. E embora a espada das trevas fosse um pouco mais fraco, ele não estava em perigo. No entanto, quando Lin Ming viu árvore verde, floresta verde e espuma fria, suas sobrancelhas franzidas se juntaram. Estes três eram artistas marciais especializados, sua verdadeira força de combate era relativamente fraca. Em apenas alguns movimentos, eles já estavam em perigo. Droga Esses sujeitos são realmente complicados. Um sabre forçou um artista marcial de armadura preta para trás. O grande homem barbudo estava sem fôlego. A armadura desses sujeitos da região demoníaca do Mar do Sul foi feita com algum material desconhecido. Eles tinham altas capacidades defensivas e conseguiram resistir à energia de seu sabre. Barba grande, se aprecie e finalize seu oponente para que você possa ajudar espuma fria, esse garoto não poderá durar muito mais tempo. Uma transmissão de som de verdadeira essência de sombra encantadora soou perto das orelhas do grande homem barbudo. O grande homem barbudo olhou para espuma fria. Depois de trocar vários movimentos com seu oponente, seu rosto já estava pálido. Ele estava aparentemente sendo abalado pela verdadeira essência de seu oponente. Se isso continuasse, espuma fria não seria capaz de durar muito mais. O grande homem barbudo serrou os dentes e gritou. Os músculos em todo seu corpo incharão, e o espesso sabre nas mãos parecia especialmente épico neste momento. Obviamente, ele usou algum tipo de habilidade secreta neste momento. Morra! O grande homem barbudo forçou o seu adversário de armadura preta para trás e se atirou na direção onde árvore verde, floresta verde e espuma fria estavam. Árvore verde Floresta verde Espuma fria Corram até mim Pim 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 Seu grande sabre atacou as lanças inimigas e as faíscas se espalharam por toda parte. O grande homem barbudo estava liberando uma quantidade de poder inusitadamente esmagadora. Com apenas sua força, ele conseguiu compartilhar o peso de árvore verde, floresta verde e espuma fria. Os três artistas marciais com armaduras pretas recuaram simultaneamente. Uf! Ele está à procura da morte. Ele pensa que ele é invencível só porque ele ficou louco. Uma vez que esse sujeito quer morrer assim, vamos concentrar nossos ataques e matá-lo primeiro. Morra! Três lanças foram empurradas para o grande homem barbudo ao mesmo tempo. Esses três artistas marciais com armaduras pretas eram mestres forjados pela experiência no campo de batalha. Suas lanças eram como cobras astutas. Quando o grande homem barbudo cortou, duas lanças foram voltadas para o coração dele e outra em direção ao seu dantian. — Tenha cuidado! Árvore verde gritou. Neste momento, ele não tinha muita força de combate. Foda-se sua avó! O grande homem barbudo cruzou seu sabre horizontalmente, deu um passo em frente e cortou na direção de dois artistas marciais com armaduras pretas. Barba grande! A expressão de espuma fria mudou. Sua percepção era a mais sensível aqui. Naquela fração de segundo, ele conseguiu avaliar instantaneamente que o ataque com o sabre de barba grande absolutamente não seria capaz de bloquear os ataques em conjunto de ambos os artistas marciais de armaduras pretas. Esta situação naturalmente caiu nos olhos de Lin Ming. Neste momento crítico, os olhos de Lin Ming brilharam e dois vórtices pretos apareceram nas profundezas de suas púpilas. Intenção Marcial Sansara Bang Um tsunami caótico de pensamentos e cenas apareceu nos mares espirituais dos dois artistas marciais com armaduras pretas. Suas mentes tremiam e seus olhos brilhavam, perdendo todo o foco. Morra O grande homem barbudo cortou com o sabre, seu sabre passou pelas lanças e decapitou diretamente os artistas marciais com armaduras pretas. Pu Pu Um pouco descuidado e bruto, isso não significava que ele não pudesse ver a diferença entre seus ataques e os inimigos. Naquele momento, o ataque com seu sabre tinha perdido a maior parte de sua força e ele percebeu que deveria ter estado em uma situação perigosa contra duas lanças assim. Como isso pode acontecer? Isso, o que aconteceu? O grande homem barbudo murmurou. Parecia que os dois oponentes o deixaram atacar de propósito. Quanto à espuma fria, ele estava um pouco pensativo depois de ver as expressões dos dois artistas marciais com armaduras pretas antes de morrerem. Se o pescoço de uma pessoa fosse rapidamente cortado por um sabre, sua expressão deveria ser de susto e relutância. No entanto, esses dois tinham olhos entorpecidos e vidrados e suas expressões estavam enfraquecidas. Parecia que eles estavam aterrorizados com o sabre do grande homem barbudo cortando suas cabeças. O que aconteceu aqui? Poderia ser que as artes demoníacas que cultivavam falharam no momento crítico. Isso foi apenas uma coincidência. Puta merda, que aumento no nível da força desse pai. O grande homem barbudo não conseguiu descobrir o motivo, então ele atribuiu isso a ele. Seja o que for, eu vou matar o resto dessas tartarugas antes de descobrir. O grande homem barbudo floresceu seu grande sabre e entrou novamente na briga. Milímetro Nesta batalha feroz, o capitão com armadura preta ocasionalmente liberou seu sentido para determinar a situação geral. Neste momento, ficou completamente chocado. Dois de seu esquadrão haviam morrido, e até mesmo um guarda-zumbi tinha sido arruinado. Como isso era possível? A força de combate de seu esquadrão absolutamente era maior do que os oponentes, e eles ainda possuíam um mestre do reino xiantian extra. Como eles perderam? Como eles poderiam perder? Ele deveria desistir de tudo e escapar. Com sua força, ele tinha confiança absoluta de que ele poderia escapar. Mas, seus homens não poderiam fazer isso. O outro mestre do reino xiantian poderá escapar com ele, mas o resto certamente morrerá aqui. Essas pessoas eram todos seus subordinados diretos. No futuro, eles retornariam ao clã familiar e o ajudariam a contribuir. A maioria daqueles aqui eram futuros mestres do reino xiantian. Não havia que mencionar a perda de seus subordinados, mas mesmo as plantas medicinais seriam todas levadas. Até mesmo os seus pontos de exploração militar seriam reduzidos. Ele não estava disposto. Ele passou por inúmeras situações de vida ou morte e sofreu durante meio ano nas chamas da guerra na Ilha Aurora Sul. Quantas vezes ele lutou? Ele tinha feito tudo para trocar por uma chance de ascender aos céus. Como as coisas chegaram a isso? Abertura A Officer Abertura Abertura Obrigado.